Bom, querido meu coração, estou aqui hoje com o Glamrock Freddy joga The Glitted Attraction Que é um alfa game muito boa, já trouxe a história, a gente rebentou aqui no canal É um alfa game muito, muito boa mesmo E aí eu vi que o nosso queridíssimo Ender Builder decidiu fazer uma zoeira gorda Fazendo aquela coisa do Glamrock Freddy, né? Fazendo as peripécias maluquices dele Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoas? Antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino Pra vocês não perder nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão Hummm Caramba, ele faz essas coisas muito bem feitas, velho, pelo amor de Deus Certo, o primeiro presente vai para a Tica Espero que goste, Feliz Natal Esse negócio dessa conta foi Tica, meu Deus E esse aqui é pra você Feliz Natal Acha que eu ia esquecer de você, né? Ah, obrigado Agora esse aqui E esse aqui vai para... Ah, pera, esse aqui é de quem? Não anotei o nome Tadinho, tadinho dele E aí, olha lá É, Feliz Natal, Fred Pô, vai bonitinho, velho Obrigado, Ender Mas... Não precisava Eu sei que eu não te trato muito bem Eu sei que é errado E vou fazer o meu melhor para... Mudar E ser uma pessoa melhor com você Mas é o Ender que fica escravizando você Vamos ver Mas, certo Agora que todos já tem os seus presentes Por que não começamos a abrir? Freddy Fazbear Por que você não abre o seu primeiro? Vamos lá Mal posso esperar para ver o que tem aqui dentro Aí é mais um... Ah Fita E lá se foi Filha da mãe Filha da mãe, isso mesmo Opa Me empresta 200 reais Me empresta 200 reais Olá Eu só tenho isso Tá, lá vai Logo, logo, eu estou de volta Isso vai ser muito f... Sério? Vocês acham que eu Glamrock Freddy precisa de alguma dica Que isso, tirou as orelha Meu Deus Cursed Glamrock Freddy Simplesmente cursed Foxy, Freddy, Bonnie, Dica Meus velhos amigos, como estão? Vou te falar isso Você é bem melhor que a Roxy, Foxy Agora me manda braba Foxy Essa lanterna Tá muito engraçadinho Né, Freddy Lógico que foi do... Que isso? E agora vamos para a ventilação Que isso? Foxy é tua malaca Isso não me parece uma... Festa É a nossa festa, rapaz Você respeita nós Ah, regou E o que é isso aqui? Ah, dá pra se vestir com ela? Inscreva-se no canal E venham para o lado zoeiro Que isso? Isso aqui vai ser tudo aqui Pra espantar esse otário E fechar a janela pro homem do saco E o que temos aqui? Ah, olha Eu Que isso? Como o cérebro de uva Isso aqui é impossível Mas eu tenho uma ideia Bom apetite Bora papá Não, pela amor de nada Não Para Nossa Aumentou o QI dele Vão mexer o saco de outro Entra na roupa Que provavelmente vai me matar E me transformar em picadinho de Freddy Calminha, Charlie Calminha, Charlie Calminha Deu ruim Que isso? Ele tá enlouquecendo Ele tá enlouquecendo E enlouqueceu de vez Isso aqui É verdade É molecinha O minigame mais fácil de Fica na sua O minigame mais fácil de Relaxo Ai, os tentáculos daqueles desenhos que o Gregory gosta tanto Que isso? Então, agora que estou pensando Sou bem apelativo É uma criança de 10 anos Você para, Glenn Rockfeld Para com isso Pelo amor de Deus Não tem ninguém em casa Vai embora Eu sou só Um mero fruto da sua Imaginação Cadê essa chave, hein? Cadê a chave, Nielce? Eu Você quer ver um truque de mágica? E agora o cravão irá Desaparecer Obrigado, obrigado Muito obrigado Pelo jeito, algum malandro passou a mão na chave, hein? Quem poderia ter sido? Agora eu entendo o apelido Palombosta Tenha paciência, hein? Pelo amor de... Ah, a chave A chave Finalmente Certo É só ser paciente É só ir com... É só ser paciente É só ir com calma E... Que horror Manda um boxe Pega o cartão da... Carre... For... Ou coloca aqui Claro E agora deve estar pronto Então é um cartão da... Ah... E agora... A seia do... O link, friends Roxy É só ver Vai dormir E agora... Abre Ou não Vai dormir Beleza Ela mesmo Pelo amor de Deus Para Eu tô tentando fugir desse lugar amaldiçoado Mas você não me dá um minuto de sossego E... Ah, é você Mas de qualquer forma Adeus 4 da Deep Web Olá Opa Tony Olha só Em relação ao mal de ter furado Você Quem mandou fazer aquilo foi Eeeeh Fora Passei Caraca Esse parece pior que outro Talvez eu precise de dicas Esse é chato também Desculpe Sem abraços Por enquanto Eu tenho que correr Muito Nem pra colocar uma luz aqui Hein Conta de luz tá tão cara Oi Pera Mas que droga Por que você tá em todo lugar Que eu vou Maldito seja Ela vem ela Desculpa Mas o que exatamente Eu tenho que fazer aqui Talvez Olhar nessa Ventilação Alguém Alguém Não é possível Entendi Tinha alguém ali Alguém anota isso Dica Anota isso Su Su Animatronic Elegante Engraçada E Olá Eu te desejo muitos Anos de morte Sua Sua Bobona Sua Olha Números Olha Mais números Relaxamento Mental Vai Embora Dois Quatro Senhoras e senhores Quase lá Só precisamos do Licença Só precisamos do seis Certo O seis é o tio Licença Eu vou colocar o Se o seis é o tio Então o cinco é Esse Muito fácil Acabamos Ô louco Fácil nada É um inferno Pelo amor de Deus Hoje não só o dia em que você falar Acabou E realmente tiver acabado Certamente o momento de todos Meu Deus Faz o que Bom dia E agora Onde é que está Que é Bom dia Fredão É brincadeira É brincadeira É brincadeira Olha Eu tô rindo Espera 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 Mãe Por que tanta violência Fred PNG Estranho Hora de ganhar Gira 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 Eu ouço Eu ouço Som de aranhão Chegando Ai droga Amangli mano Amangli Olha aquele mané É brincadeira Eu irei separar as minhas roupas No caso A minha gravata E chapéu E aí eu irei Me mudar pro porão do Ender E comprar muitas dicas E me Certo Agora são as peças Que temos Que Fredão Tá com fome Ó Tá atacado Fih Certo Vou mandar uma agora E ver se vocês concordam O Freddy ali dentro Ele não tá parecendo Um jogador de League of Legends Mamou Ah Ah Freddy Como vai meu Amigo Irmão Primo Uma camarada Faz tanto tempo Que eu não te vejo Aquilo do LOL Era brincadeira Você é muito mais Um jogador de gacha Ah Eu entendi Por que nós não resolvemos Isso na conversa Sabe Qual é Vai fi Vai resolver Vamos fazer o papo De aqui no Senhor Mamou Vai fi E agora Hora de dar no pé Desse lugar maldito Dessa tica bananona E acabar com isso aqui De uma vez por todas Vai embora meu fofo Abre Abre Aí pô Senhoras e senhores Acabamos Agradecimentos especiais A todos os membros Do canal Nível clássico Nível toy E aos do nível funtime Esse sendo Maravilhoso E Luiz RLV Maravilhoso Obrigado a todos vocês Por fazer esse trabalho Um pouco menos Trabalho Ai muito bom Que isso Pelo amor de Deus Caramba É muito bem feito Eu não sabia Que até as gameplay Era desse jeito Cara Se não Se não Pra mim A galera Falou assim Ah não Vê as gameplay Também que é legal Pô O cara Manda bem Nossa Não sabia Caramba Que da hora Molecato Ender Builder Já passou Todos os 100 mil Olha que bom Vamos tentar ajudar Um menino Chegar a 200 Coitado Tá também Na batalha louca E nós estamos Tentando combinar De armar um multiplayer Aí louco Da zoeira braba Vamos ver Vamos ver Mas ó moleque Dá uma força Pro Ender Builder Vai estar aqui Na descrição Pra vocês ir lá E conferir A coisa louca Não só isso Mas tem várias outras Maluquices Que ele faz lá Nossa Parou no frame Pelo amor de Deus Deixa o gostei Se inscreve no canal Ativa o sino Não precisa não perder Nada acontecendo aqui São dois vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado pessoal Tudo sempre Me despejo de vocês E até a próxima